Veja Cris, o papo de tudo vai virar pós Vai ser chique, garanti que eu sempre vou ficar só Coisas superficiais, sua mão conta de mim Todo tempo me prova que eu tô bem melhor sozinho E as vezes que me encercavam agora mostram meu caminho Nunca tão fácil me ler quanto me escutar Vou tentar me ver, tudo vai mudar Meu refúgio agora sempre me trava Motivo de hoje eu não voltar pra casa Tanto que a rua me aquece eu não sinto em outro lugar Tantas coisas que matam só faz eu me sentir viva Ela joga e mostra é pouco que eu preciso Se faz desgraça, mas já bota a ponta E ela sabe que eu não volto quando tudo virar Eu não quero não mostrar nem metade do que eu sou Joias e pandas fazem ver melhor que amor Eu vou desligar nessa cara, esse é meu valor Não é papo de tribo e é papo de quem conquistou Coisas sonhas, os que fazem fluido de mim Quando andar tão fácil nem sempre foi assim Não é fácil, é real, tudo que corre aqui Não é fácil, é real, tudo que corre aqui Não é fácil, é real, tudo que corre aqui Não é pra contar, yeah Beijo a Cris e papo de tudo vai virar pó Mas pensa chique, garante que eu sempre vou ficar só Coisas superficiais, só não conta de mim Todo tempo me prova que eu tô bem melhor sozinho E as vezes que me cegava agora mostra meu caminho Não é tão fácil me ler, quanto me escutar Vou tentar me ver, tudo vai mudar Oh, 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 oh Cozulua Curei no jacket ni Mi oboe caro Cofi no shimi Ai kawarazu na no ne Show window ni Futari utsureba Stay with me Ma yonaka no do otaaki Kaeranai de to naita Ano kizetsu ga ima me no mae Stay with me Kuchiguse wo ii na ga ra Futari no toki wo daite Mada wazurezu Mada wazurezu